Música Música Mais um... Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Do verde mata, do preto mulata, do lar tropical, cal, 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 cal. Sou beladeiro, sou futeboleiro, meu grito de guerra é o grito de gol, 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 gol. Mais um, 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 mais um. Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Ei, 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 eu sou brasileiro e mando um beijo pra você Cripla! Da Flam! Ei, 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 eu sou brasileiro, mas não pergunto a você. Cripla! Ei, 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 eu sou brasileiro, mas não pergunto a você. Tá achando voar. Ei, 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 eu sou brasileiro, mas não pergunto a você. Nega! Ei, 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 eu sou brasileiro, mas não pergunto a você. Do verde e prata, do preto e mulata, do lar, com picau, pau, 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 pau. Sou bela dele, sou futebolero, meu grito de guerra é o grito de gol, 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 gol. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Achei!